O xadrez é outra das nossas modalidades com maior índice de crescimento deste ano. Certamente resulta a dedicação e empenho do nosso querido editor Modeste Mendes. O último engane, ou parece que ele viste lá como um ET, será que dá Modeste? Bom, continuando a aprovação dos nossos prémios perfeitos de cristal, peço ao Andréia Chove, Diogo Almeida, João Estudos, Mariana Samut e Tiago Classo se juntem a mim, por favor. You can store the Turkish Cristal Chove, Diogo, 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 Diogo. O estúdio de canto é uma disciplina orientada para o formato de canto mais legítimo ao espírito. Aplausos 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 Aplausos